E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise pra esses dois confrontos que nós temos aí da Série B do Campeonato Brasileiro Que é o Sampaio Corrêa enfrentando o Figueirense e também o CRB enfrentando a Chapecoense, beleza galera? Antes de eu passar as análises pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações também Porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Esse primeiro jogo aí é às 16 horas, né? À tarde, às 4 horas da tarde, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Figueirense E, taticamente, o Sampaio Corrêa vem apresentando um futebol melhor do que o Figueira, né? Pra esse jogo, o Figueira também tem desfalques por conta do surto de Covid-19 Até o treinador, o Elano, tá de fora dessa partida Quem vai comandar a equipe na beira do gramado é o preparador físico Então é um jogo bem complicado aí pro Figueirense Provavelmente o Sampaio Corrêa sair com a vitória E nós temos aqui a linha no menos 0,75, né? O mercado se aproveitou muito dessa cotação nas últimas horas E, no meu ponto de vista, é até complicado dizer se tem valor ou se não tem Porque o Figueira vem completamente desfigurado E a gente não sabe se os atletas que vão entrar dentro de campo vão conseguir corresponder ou não Claro que o Sampaio leva vantagem em relação a isso Mas, no meu ponto de vista, é um jogo pra se trabalhar no live, né? Eu prefiro não fazer nada Esperar pelo menos o menos 0,5 ali pra pegar no ao vivo Essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo pra vocês No momento, né? Nós temos aqui, deixa eu ver É... Série B Eu acho que só tem o jogo do... O jogo do... Da Chape, né? O jogo do Figueirense não tá sendo disponibilizado pela White Bet Esse jogo também corre muito risco de ser adiado Então vamos ficar atentos aí Agora no jogo do CRB contra a Chapecoense Que é um jogo que eu já encontrei valor nessa partida pré-jogo mesmo, né? O CRB, depois da saída do Léo Gamalho Conseguiu fazer um bom jogo ali contra o Havaí Mas depois resultou ali em duas derrotas seguidas Uma pra o Confiança e outra pra o Guarani O Guarani vem demonstrando evolução no campeonato O Confiança também é um time bem organizado Mas o CRB, com alguns desfogos com a saída do Léo Gamalho Perdeu um pouco o seu rendimento, né? Do lado da Chapecoense, eu gosto do time da Chape Tá na terceira colocação do campeonato Tem 13 partidas apenas disputadas Então eu acredito aí que fora de casa O time da Chapecoense possa arrancar ao menos um empate Ou sair com a vitória desse confronto, né? Já faz tempo que a Chape não perde E eu acredito que não seja agora contra o CRB Eu vejo a Chape com bons olhos aí Eu vejo valor nessa linha, né? No Handicap 0 a 2.01 Essa é a minha sugestão de aposto com a unidade pra vocês Beleza? Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários Se ainda não tem conta na 8bet O link pra as caras da Cha tá na descrição Acesse o site sedfretes.net Pra conferir outras análises E também um curso gratuito disponibilizado pra vocês E entra no meu canal no Telegram também Que lá você vai receber várias informações Sobre as apostas, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau